Eu acho que esse guia de raça é um dos mais esperados desse canal. Hoje nós vamos falar sobre o gigante Borboll, esse cachorro maravilhoso, impactante e que realmente desperta muita curiosidade. Eu sou a Ninha Campos, adestradora de cães e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina. Segue a vinheta! Quer conhecer mais cães de guarda? Temos uma lista somente de raças para guarda e muitos guias de raça com ótimos guardiões para você e sua família. Conheça o nosso canal! Essa raça imensa é originária da África do Sul. Em meados de 1600, agricultores holandeses levaram para a África o antigo Bullenbaser, que é um dos antepassados do Borboll. Começaram a cruzar cães imensos em busca de um cão de guarda e boiadeiro mais forte, resistente ao clima da região, além de aguentar os ambientes hostis da África. Esse cachorro precisaria enfrentar de vez em quando predadores como hienas, grandes felinos e babuínos. E quando a mineração de diamantes se tornou importante na região, esses cães foram cruzados, acredita-se que com Bull Mastiffs e Rhodesian Rideback. Assim surgiu o Borboll. O padrão da raça foi estabelecido em 1980 e dentre todos os cães que havia na época, apenas 72 foram selecionados por estarem dentro do padrão. Ainda hoje é considerado uma raça rara no mundo todo. E no ano de 1993, houve a criação do Saba, South African Burble Brothers Association. Na AKC, foi reconhecido em 2015 no grupo de cães de trabalho. E na FCI, está no grupo 11, que é o das raças não reconhecidas ainda, assim como o Pitbull. Esse cachorro ganhou fama pela sua aparência e porte intimidador. Possui cara de bravo, olhar penetrante, orelhas caídas, que dão a impressão que o crânio é maior, ossos largos, musculatura muito desenvolvida desde filhote, pescoço grosso, latido poderoso, que de fato impõe respeito. Todas as cores são aceitas se houver uma predominante e a altura desse cachorro é de 55 a 70 centímetros na cernelha e o seu peso de 50 a 75. Esses dados são entre fêmeas e machos. Como uma raça africana que desde o seu início é utilizado para guarda, ainda hoje exerce essa função. É um poderoso protetor do seu território. Sua agressividade, ela costuma ser controlada. Uma característica natural no Burble é não morder o invasor e sim acuar, atacando apenas em último caso. Mas pode ser treinado para ter mais confiança na mordida, sendo assim um guardião não só territorialista, mas pessoal bem completo. Com certeza é um cão que te deixará mais seguro. Como é bem desconfiado com estranhos, para que não seja um cachorro inacessível para todo mundo, é muito importante socializá-lo desde cedo, para que possa ter vida normal com os vizinhos, transeuntes e visitas. Um bom guardião eficiente e equilibrado deve saber a hora certa de agir. Jamais precisa enxergar todo ser humano como inimigo. A socialização também é importante para lidar bem com outros cães e animais. É uma raça de temperamento firme. Se não for socializado, não aceitará outros cachorros. Porém, mesmo socializado, deve haver atenção caso ele lide com outros cães dominadores, principalmente do mesmo sexo. Com a família se trata de um gigante gentil e carente. Não é uma raça independente. Eles sempre preferem estar junto das pessoas, sentar no sofá ou, acredite ou não, adoram ficar no colo. Claro que só cabe a cabeça no colo quando eles são adultos, né? Eles gostam de ter atenção o tempo todo. Deitar ao lado, enquanto as pessoas fazem comida, observar todo o movimento de perto. Se tiver acesso adentro e fora de casa, será perfeito para ele. Apesar que pode ser criado fora também. Mas apenas dentro não é recomendado. Nada de criar um cão desse em apartamento. Jamais. Pois ele derrubará o prédio todo quando resolver correr. Poderá desenvolver problemas comportamentais diversos, como latido em excesso, destruição, estresse e agressividade. Esse cachorro precisa de terreno grande, para correr à vontade. Se for quintal com jardim, maravilhoso. Se for piso frio, que seja rústico, para que ele não fique escorregando e comprometa a saúde das suas articulações. Com as crianças, ele se dá super bem. É carinhoso, brincalhão, se dando melhor, obviamente, com crianças maiores ou adolescentes, pela brutalidade natural da raça. Um cão desse tamanho sempre é estabanado para se movimentar, podendo machucar crianças pequenas e idosos sem querer. Então, supervisione! E aí, tá curtindo o vídeo? Então, por favor, gente, se inscreve no canal, clica aí no joinha, ativa as notificações para você receber os vídeos no seu celular. Isso é muito, muito, muito importante para o canal e vai me ajudar a atingir mais pessoas que precisam de orientação. Conheça o nosso site, conheça as nossas redes sociais. Eu falo sempre com vocês lá no Instagram. Segue a gente e acompanhe o nosso trabalho, tá bom? Pode continuar assistindo o vídeo agora. No adestramento, se trata de uma raça inteligente, que aprende rápido, mas é teimosa. Pode ignorar tranquilamente quando quiser. E eu vou dar uma dica para vocês com relação ao adestramento dessa raça. Tome cuidado com treinamentos à base de força. É uma raça muito poderosa, teimosa e 70 quilos não é para qualquer um. Para encenar um Burble e fazer com que ele goste de aprender e de se submeter, utilize recursos e a sua inteligência ao seu favor. Mostre que ele ganha quando obedece. Tenha, sim, impulso firme, pois é necessário. Mas não faça com que ele sinta que obedecer é algo ruim e tortuoso. A proteção da sua família estará nas mãos desse cachorro. Então não seja injusto com ele e com nenhuma outra raça, na verdade. Ensine com amor, paciência e disciplina. Os cuidados básicos para esse gigante são Alimentação de qualidade na quantidade certa, por ser uma raça grande e forte. Precisa de nutrientes suficientes para se desenvolver com saúde sem se tornar obeso. Gasto de energia diário. Boas caminhadas, quintal com espaço para que ele corra sempre que quiser, brincar de bola, brinquedos no geral, é um mínimo necessário para o bem-estar desse gigante. Ter outro cachorro, de preferência do sexo oposto, que aguente as brincadeiras brutas dele, ajuda também para que ele brinque e gaste energia. Levá-lo a parques caninos, desde filhotinho, ajudará na socialização e ele vai brincar bastante com outros cães e também gastará energia e será muito mais equilibrado e saudável. Uma raça como essa, pesado, se for muito sedentário, em pouco tempo poderá desenvolver alguns problemas de saúde nas articulações, que não será muito legal. Não esqueça de oferecer ossos naturais para ele coer à vontade. Os banhos não precisam ser tão frequentes. A escovação semanal já ajuda a manter os pelos bonitos e limpos por bastante tempo. Leve ao veterinário para vacinação e monitoramento da saúde, pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que houver mudanças comportamentais na aparência dele, que você ache que ele não está bem. Os problemas de saúde dessa raça mais comuns são esplasia coxofemoral, esplasia de cotovelo e torção gástrica. No geral, se trata de uma raça bem saudável. O Borbo não é muito vítima de fábricas de filhotes e criação fundo de quintal. Então, a dificuldade de achar bons criadores não vai ser muito alta. Então, peça referências, pesquise e conheça o local de preferência. Nunca, nunca compre filhotes pela internet. Você pode se arrepender depois. Não, nunca compre filhotes pela internet. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode comentar aqui embaixo, conte pra mim o que você achou, pede temas, que assim você me orienta, quais são os próximos vídeos que você quer ver no canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo. Ah, e não esquece de lavar as mãos, hein? E aí E aí E aí E aí Amém.